Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Fernanda Maria Young de Carvalho Machado foi uma escritora, roteirista, apresentadora de TV e atriz brasileira que deixou um vazio na nossa arte mais sincera e visceral. Afirmou certa vez, No frigir dos ovos, as pessoas entenderão que não sou perigosa, sou honesta, não abro mão das minhas ideologias, moderno é ser eterno, e ela será. Em uma de suas últimas participações na TV, em entrevista ao programa Viver do Riso, de Ingrid de Marães, Young contou de onde vinha seu humor, do desespero, do puro desespero. Nascida em Niterói no ano de 1970, venceu a dislexia, tornando-se uma grande escritora. Vamos hoje ouvir o belíssimo poema Crânio, do livro A Mão Esquerda de Vênus, na voz de Marcos Antônio Terras. As suas outras costelas me encarceraram em seu plexo. Toque, 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 bati com timidez, logo que notei que deveria partir. Ninguém abriu a porta. Pedi, chorei, arranhei seu interno. Nada. Você não me quis, mas me prendeu. Você não me quis, mas me costurou em você. Sou um órgão transplantado. Era para ser a costela fêmea, mas virei um tótem, um crânio de princesa mumificado. A luz da lua, eu fosforeço em seu peito. As outras costelas são opacas, submissas no harém que organiza suas funções vitais. Eu não. Eu continuo tentando sair. Devo lhe causar algum incômodo, afinal não me resigno. Quero ir embora. Irei. Saiba que sou osso duro de roer, feita de natureza celta, da mais afiada lâmina. Irei. Saiba que quando menos você esperar essa costela quebrada, muitas vezes um cristal irá surgir feito poema para bem longe de você. E o mais absurdo dessas metáforas é que eu gostaria de escutar Não vá. E o mais absurdo é que você agirá feito um idiota que perde um braço e continua sentindo cócegas no vazio. Não vá. E o mais absurdo Obrigado.